Olha só, gente, eu tô marcando aqui, peraí, marcando não, colando aqui um molde, ó, não dá pra colocar lá em cima porque aqui falta, né, ó, mas eu vou, não ficou no meio. Eu vou aqui tentar, eu quero que fique uma bem aqui, bem no meio, nem que do outro lado não fique, mas eu gosto de fazer uma frente, ó, fiquei bem no meio. Aí você vai vir aqui, ó, eu fiz seis ideias de cestinha, já tá todas aqui no canal, então você pode tá aí conferindo e fazendo, tá, gente? E eu fiz kits com sabonete nas cestinhas, hidratante, esponja de banho. Ó, a gente vem aproveitando o máximo da embalagem. Chega aqui, a gente vai tirar. Os corações eu não fiz, eu vou fazer agora. Deixa um ali dentro, ó. Dá um jeitinho aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou fazer esses coraçõezinhos. Se quiser passar uma margem, passa, tá? Bem no meio. Um coração. De ladinho, outro coração. Dentro desse espaço, né? Aí faz, embaixo de cada um, três corações. Passei aí. Ó, o que a gente vai fazer agora. Vai pegar aqui... Um bisturi ou um... Estilete. Vai tirar... Coração. Tirar ele fora. Vai fazendo isso em todos esses pequenininhos, tá? Ó, tira fora. Você pode estar fazendo isso aqui com um estilete, só que dá mais trabalho. O bisturi, ele tem a ponta mais fina e dá pra gente fazer manobras mais fáceis. Ó. Tira todos os coraçõezinhos. Olha. Tirei, gente, aqui, ó. Todos os coraçõezinhos. Coraçõezinhos. E agora, a gente tira aqui por fora. Tem cada uma mais linda que a outra, gente. Confere aí. Essa parte aqui dá pra você fazer com a tesoura também, se você não quiser fazer com o estilete ou com o bisturi, né? Dá pra fazer com a tesoura também. Vai com calma, gente. Se senta no canto aí bem ventilado da sua casa. Bota uma música ou um louvor que você achar melhor. Procura aquele canto bem ventilado. Aí vai fazendo aí os seus trabalhos, tá? Cuidado pra não se cortar. Se não consegue, se acha que não dá, não vai tentar pra não se cortar, né, gente? Tem coisas que a gente sabe que é capaz e outras que a gente acha mais complicado e perigoso. Tudo a gente é capaz. Mas existe coisas de risco que a gente não deve também é arriscar, tá? Eu sempre, às vezes, dou um cortinho no dedo, outro ali. Mais grave, menos grave. Com o tempo, sara. E eu começo tudo de novo. Que, às vezes, é um deslize de nada, né, gente? A gente não se corta porque quer. E é isso, gente. Ó, vai tirando aqui. Vou finalizar esse restinho aqui, ó. Só já tirei, né, ó. Aí, agora a gente limpa e tá pronto. Ó, essa parte da tampa eu sempre uso pra fazer alguma coisa. É... Um coração ou uma flor e colocar aqui. Mas você pode simplesmente colocar num saco com tampas e depois vender ou doar quando você tiver vários quilos de tampa de todos os tipos, tá? E vou limpar agora. Esse pedaço tá aqui, ó. A gente dá esse pedacinho pra gente fazer florzinha. Pra não deixar assim. E vai pegar aqui, ó. Sempre é uma maior e uma menor. Dividir aqui. Daqui é duro. Essa parte lá de cima do galão sempre é dura. Eu vou abrir um galão depois. É bom quando você encontra também embalagem de shampoo. Aí você pega e guarda. Abertinha já e seca. Pra não ocupar espaço. Pra fazer flores depois. Aí aqui você vai arredondar, gente, ó. Vai ver um avião ali, um helicóptero. Ó. Vai fazer isso aqui. E aí, gente, olha. Florzinha, as duas eu coloquei aqui, ó. Um colchete. Colchete. Só que o colchete, ele não prende bem. Então, o que você vai fazer aí? Dobrar aqui dentro com um alicate. Tá vendo? E fica assim. Nosso projeto. Usando a embalagem de creme escala. Olha só, meus amores. Tá aí o projeto de hoje. Bem facinho de fazer, tá? E a gente aproveita aí o pote de creme escala. Que já tem aqui no canal várias ideias. Usando esse pote que eu postei agora recentemente. Então, dá uma conferida, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Tem vídeo todo dia, tá? E o canal aqui é de reciclagem. É que eu ensino você a reutilizar e transformar em embalagens, galões, garrafas de sabão, potes de creme e tudo mais, tá bom? Se gostou, deixa o like aí. Comenta. Faz. Mas você que vende produto, dá pra criar várias cestinhas, né? Pra vender sabonete dentro ou fazer kit, né? Com outras coisas também, né? Porque não é uma cestinha pequena, gente. Dá pra você usar de forma bem criativa. Então, é isso aí. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau, tchau.